Música Alta, bem-vindos a mais um ensaio. Hoje, como é tradição do Carline TV, tempos descapotáveis e temos o quê? Tempo cinzento. Portanto, vamos tentar, se calhar, acelerar, que é para ver se eu não apanho na molha. São, então, o RF, que foi apresentado agora recentemente, e o que eu decidi fazer? Compará-lo com o soft top, para ver as diferenças, sonoridade, motorização, se é mais giro, se não é, whatever, vamos experimentar. E, além disso, tem um fantástico giveaway, que é o quê? Que é este gorro personalizado do MX-5 RF. RF pode servir perfeitamente para uma pessoa chamada, sei lá, Rodolfo Faustiniano, por exemplo. Portanto, o que é que vai acontecer? Eu vou dar este fantástico giveaway em sorteio. Para isso, este vídeo tem que chegar aos mil likes, portanto, conto com vocês. E só tenho que deixar um comentário com a hashtag eu sou o Rodolfo Faustiniano. Está bem? Só esse é que vão ser sorteados. E, portanto, este vai ser o fantástico giveaway. Um aspecto interessante é o facto de a capota aberta não comprometer aqui o espaço da bagageira, tanto no RF como no soft top. O que pode ser bom, temos para o Algarve, por exemplo, de capota aberta. Vamos a tralha toda, mas capota aberta. A nível de capotas, é claro que esta é mais rápida do que aquele. E ainda assim vamos ver a diferença e quantas vezes eu consigo abrir e fechar esta enquanto aquela abre. Está bem? Uma, duas e três. Ora bem. Está fechada. Agora, carrego aqui com um dedo. Está fechada outra vez. E vou abrir ainda. E está fechada. E outra vez um dedo. E pronto. Esta ganha por larga margem. Vamos ver o resto. Oi Zé. Olha aqui o 2L a cantar. 160 cv finalmente. Mais 30 cv que é a pressão 1500. Já tinha ensaiado. Na pressão do RF. O que é que eu acho então aqui da versão de 2 litros? Esta é a versão soft top. Temos também o RF. Este tem caixa manual. O outro tem caixa automática. Este tem o PEC Sport. O outro não tem o PEC Sport. Eu, para já, adoro os bancos de récaro que fazem parte do PEC Sport. O PEC Sport tem também uns amorcedores Bill Stein. Mais firmes. Tornam aqui a suspensão do MX-5 muito melhor. Mas muito melhor. Ainda assim o carro não fica desconfortável. O carro assenta bem. Continua a ser um bocadinho de molengão. Não tanto. Mas é um carro que fica com um cariz mais desportivo. Mas não tão molengão como na versão com suspensão normal. Tem também uma barra anti-improximação aqui no torre das suspensões. E temos o autoblocante que controla muito melhor a potência que vai aqui para o eixo de traseiro. O 1500 não tem autoblocante. Este já tem e digo-vos já que faz toda a diferença. Este sendo então a versão soft top. Perdemos aqui um bocadinho da acústica que temos no RF. Ainda assim, em comparação com o meu terceira geração, temos aqui esta zona aqui rija. antes da lona, que protege um bocadinho do som que temos presente em autostrada, em velocidades mais elevadas. Portanto, aqui o soft top é um bocadinho mais refinado acústicamente do que o meu terceira geração. Mas não tem comparação com o RF, com a sua estrutura rígida. Caixa manual. É um prazer, como sempre. Embraagem super leve. Portanto, é ótimo para nada no dia-a-dia, no trânsito, quando a pessoa não fica com o pesqueiro todo cansado. Portanto, é um carro que se conduz. É bem isto. Super fácil, super tranquilo. Dinamicamente, é um carro que segura aqui muito bem. A suspensão desportiva nota-se uma diferença tremenda. Esta estrada é um bocado acidentada. É um facto. Parece aqui um toque um bocadinho acidentado. Mas o carro é confortável. Eu não vou aqui descontrolado. Mas nota-se que é um carro muito bem plantado. Ele salta aqui nos relevos da estrada. É mais ou menos implantado. Eu com o RF, com a suspensão normal. O carro tomba muito. E não se sinto tão seguro para fazer esta estrada bastante danificada como sentia no outro. A vantagem do soft top é que podemos abri-lo a qualquer velocidade. Eu vou aqui a 50 km por hora, por exemplo. E vai ela. Só tenho que fechar ali. Voltar a fechar os vidros. E pode continuar a diversão. Vamos embora. Olha esta categoria. Já não me ouvem tão bem. É um facto. Mas temos aqui o esplendor do dia. Ouve-se melhor o escape lá atrás. E a diversão continua. Mas pronto. Agora vou fechar que é para vocês me poderem ouvir. É super prático. Não há como bater os soft tops a nível de practicalidade. Pronto. Pode ser um bocadinho menos prático em situações de autostrada, barulho e tudo mais. e proteção a nível de vandalismo. Uma pessoa sente-se mais segura. Mas nisto é imbatível. Já no RF temos aqui uma capota muito melhor da Baista. não se ouve tanto o vento. É tudo muito mais composto. Perdi muita pena minha os bancos recaro. Tenho agora os tradicionais bancos em pele. Já são mais altos. Não são mais desajeitados. Mas pronto. Temos também aqui a caixa automática de seis velocidades com patilhas aqui no volante que eu acho que é um sacrilégio aqui no MX5 caixa automática. Portanto, eu nem vou falar nela. Nem sequer que acione em caixa automática. É um balúrdio e o prazer deste carro é meter mudanças. Portanto, esqueçam lá isso. Este tem suspensão normal. Como veem, o carro anda aqui muito mais a tombar de um lado para o outro que é uma pena. E para abrir a capota só podemos fazer até 10 km por hora. Portanto, eu tenho que praticamente parar o carro assim e só agora é que eu posso abrir a capota. E se eu andar mais depressa do que esta velocidade ele para logo. E agora sim é que posso continuar. Não entra tanto de vento cá para dentro mas ainda assim vocês não me ouvem tanto. há quem gosta aqui deste formato dizem que fica mais giro eu não acho particular graça. Aperto aqui um bocadinho na mística do MX-5 mas realmente se calhar fica mais bonito na minha opinião do que anterior geração do meu a terceira geração em que na versão capota rígida ele ficava muito feinho a acabar a capota assim de repente. Este ao menos tem estas laterais agora que prolongam e eu acho que funcionam muito melhor esteticamente o carro fica muito mais bonito. Eu acho que a versão com os tetos de uma cor e a carrossoria de outra seria se calhar o que funcionará melhor para este carro. Eu acho que ele todo vermelho perde um bocado de gasto. Eu acho muito soft top porque o soft top é preto e depois o carro é vermelho e queria ser ali uma dinâmica muito gira. Pronto. mas para vocês ouvirem o resto do ensaio eu vou se calhar abrandar aqui até aos 10 km por hora ainda está muito pressa agora é que já está. Pelo menos não estou parado. Transformers transformers vamos embora a caixa funciona bem é rápida precisa mas não sai acho que perde aqui um bocado a graça do MX5 mas agora equativamente a suspensão não desportiva nesta estrada tira-me aqui muita confiança que eu tinha no outro porque realmente este carro fica um bocadinho mais esponjoso e molinho mas isto nós já sabíamos do 1500 que eu tinha falado na altura. A nível de preço este é só 2500 mais caro que é a versão soft top e dá para fazer à mesma coisas nestas. O facto de ter a suspensão normal torna um bocadinho mais difícil mas eu não noto que o carro seja diferente de comportamento para a versão soft top. Temos evidentemente aqui um bocadinho mais de peso atrás com o motor e com os tetos mas eu acho que não é nada mais do ter uma amiga um bocadinho machinha para andar aqui no nosso pano por exemplo acho que seja assim a coisa mais grave do mundo. Falando de preços o PEC Sport são 1680€ portanto 1700€ basicamente esta versão de 2 litros em relação ao RF é uma diferença mais ou menos de 2500€ sensivelmente este aqui sem PEC Sport roça ali os 39.000€ com o PEC Sport fica em 40.700€ que é um valor que é um valor já um bocado puxado para ser honesto o que é que eu escolhia então para mim a configuração perfeita de EVX5 para mim atenção eu era 1500 que não note que seja totalmente determinante ter aqui 30 cavalos mais do que na versão 1500€ ele é um motor mais alegre o do 1500€ curiosamente temos todos estes prazeres da caixa de 6 velocidades ótimos consumos o que eu lhe meti no entanto era o PEC Sport é possível pôr o PEC Sport no 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 1500€ não fazemos estas coisas tão bem como fazemos no outro este faz um bocadinho melhor mas também temos um motor mais alegre mais rotativo este 2 litros é menos rotativo tem muito mais binário em baixas nota-se perfeitamente que é um motor mais corpulento anda melhor mas eu acho que para a satisfação que este carro dá o 1500€ com o PEC Sport roça ali os 32.000€ é um carro muito bom poupamos 8.000€ em relação a esta mesmíssima versão com caixa manual e 2 litros cilindrada e portanto em 2.000€ acho que nem um carro fica estupidamente caro pronto portanto esse é para mim o meu verdito espero que tenham gostado não se esqueçam de fazer like no vídeo comentam também a hashtag eu sou o Rodolfo Faustiniano para participarem no meu tremendo giveaway somos um canal pequeno os nossos presentes e eu não vos posso oferecer um carro ainda por muito que eu queira ainda não é isso que eu vos posso oferecer portanto para já ficam com um gorro e pode ser que faça uma vez outra coisinha melhor está bem? então vá até para a semana e tomei lá uma segunda é tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri